Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui da nossa série de Days Gone Galera, não vai rolar muito, então bora pra missão Não importa, é só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa, eu só quero saber os nomes, quem foi Cobin? Um deles foi um cara chamado Randall, tava no acampamento há quase um ano, não conheço os outros dois, quer que eu descubra? Não, eu acho que não Acha o filho da puta e me chama, desligo Ai meu Deus do céu Nossa, chegaram um zumbi correndo atrás de mim Cadê? Tem coisa aqui Olha o gasolina Vou encher logo a moto Quando eu nunca achei, tava com... Olha, 30% Nossa, não posso ficar sem moto no meio dos caminhos, velho Senão acabou, o bicho não perde Preciso de sucata Beleza Beleza Onde? Olha você aí Olha ele ali Ai meu Deus Isso é um susto velho. Eu peço um motociclista. Você achou que podia entrar no acampamento do Complan e atirar na porra toda, é isso? Matar o pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando. Tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Como é que atira? Combate na morte. Tá, entendi. Vai pro inferno, vagabundo! Não, não é isso não. Mas quanto mais perto, melhor a mira feita. Caralho! Ah não, tem que passar um tempinho aliás. Assim é melhor. Caralho! Entra logo. Ok. Eu entrei a minha bulkhação. E aí E aí E aí E aí Rapaz aí, ele foi na moto pra bater nele Pega, o que tu faz? Você é um dos jagunços do Copeland Sua putinha É isso que você é É uma putinha Ah, a boca, mano É da hora a missão desse jeito Eu gostei Histórias, detalhes personagens Tá Cop, tá feito Peguei ele Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá Ah, tá Ele tá vivo? Aê Aê Aê, vagabundo Sim, ele tá vivo Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim Desligo Diz pra ele, vagabundo Diz pra ele que eu mandei Diz pra ele que eu mandei ele se fuder Aê Fica quieto Sai logo daqui St. John Aqui é o Copeland Já faz uns dias que eu não vejo o Busy Ele fazia uns trabalhos pra mim, só isso Eu sei que você roda com ele Tentei chamar no rádio, mas não consegui Bom, se você falar com ele Diz pra ele passar aqui pra dar um oi pro Cop Pode, pode Ficaria muito grato Desligo Ah tá, tá ajudando Cadê? Cadê? Será que tem mais deles? Tem como investir Tem como investir, tá? Não tem como não Acho que daqui é... Qual o nome? Investigação Acho que daqui é... Ah, daqui é só garrafa O que? Aqui é o outro é melhor Anjo chorando Tem que ser aqui Onde você escondeu as paradas, Leon? Ah, uma planta aqui Opa Opa O que temos aqui? Ah, talvez aqui dentro Que isso, véi Que susto Opa Acho que era um zumbi aqui, hein? Pronto Agora só preciso descobrir pra quem entregou isso Que que isso, que isso? Mano, apareceu um zumbi aqui do lado velho Olha o copo Ah, vai atrair pra mim Cuidado, não chega perto até saber o que eles estão armando E não faça nenhuma estupidez É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez Mano, agora ferrou, velho Olha isso, vocês viram em todo lugar Tô com o negócio na mão ainda Eu não sei se ali dá pra eu ir Ah, quando eu faço isso dá pra ver no mapa mais certinho O que é isso? Cadê aquele negócio que eu tava na mão? Ah, peguei de volta Não tem como puxar a arma e soltar o negócio Um ou o outro Esperar ele voltar pra mesma posição pra eu atirar Foi Aquele ali eu não vou precisar me preocupar Ele tá longe Um é se outros me viram Onde é que será que tem mais? Aquele ali Ele é o único que tem aqui Na minha frente Eu queria vasculhar o quarto Vai ter uma planta aqui na minha frente Dá pra subir por ali? Vou tentar Agora eu vou por onde? Tem que vir aqui na minha frente E a moto tá do meu lado Não consigo subir, ó Pelo menos eu consigo atirar daqui Vou ver que ele tem que ficar parado Não vai ficar parado, velho Não sei, tô com medo de atirar nele Vou fazer o seguinte Vou soltar isso aqui E vou tentar matar aquele ali Pronto Agora Agora eu vou pegar aqui A caixa de novo Cadê a caixa? Peraí, peguei Agora o ruim é Onde eu vou me esconder? Porque não tem mato aqui Tem um ali em cima Eu tô com medo dele me ver Errei Morreu? Morreu? Saquei Agora Agora tá livre Com o caminho Como é que eu faço? Pronto Sucato não precisa Só de uma moto Eu acho que vamos embora Opa, opa, opa Calma, calma Reduziram a velocidade Parece que vão parar Atenção, eu quero um perímetro totalmente isolado Entenderam? Avançando Vou começar Atenção Pesquisa da Nero O que eles estão fazendo aqui Pois é Aí é um ninho isso daqui Nero. Ah, isso daqui é muito bom. Só estou vendo esse. Cadê a pedra? Ali é. Opa! Parece que está sempre chovendo por aqui. O que a gente está fazendo por aqui? O que mandaram? Agora cala a boca. Menina bruta? Agora cala a boca. Pude passar. Não deve demorar muito. A doutora sabe o que está rolando. Quanto tempo você acha que a gente ainda tem? Não faço ideia. Acaba quando a doutora disser que acabou. Tem mais uma frente? Jesus, isso está demorando demais. Nem é tão ruim. E agora não sei se eu mato isso daqui. É. Brian? A gente vai chamar a atenção de ir para longe. de acordo com o sensor de movimento. Alerta do perímetro. Aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. A gente vai chamar a atenção de indivíduos. Recomendem ter uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. O meu pai tá de noite, ó. Ai, ele tá ouvindo. Agora que eu vi a barra lá em cima, tem que tá ouvindo eles. Vamos sair daqui. Ah, claro. Saí daqui agora. Eu tenho que marcar esse carinha aqui. Não. Qual é o botão mesmo? Esqueci. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Botei errado. É pra cima. Não tô conseguindo marcar ele. Ah, pra saber eu fui, ó. Sai. Só esperar ele sair dali que eu já... é isso aí. Posso ir. Agora é só ir embora. Nossa, se eu tivesse ido ele teria me visto. Será que se eu jogar aqui ele vem? Eu não consigo ver ali. Aí ele vai, ó. Parece que tinha um monte de frenéticos perto da gruta. Pois é. Acho que eu nunca tinha visto tantos. Que merda foi essa? Que merda foi essa? Aqui. Fazer ele ir... pra lá. Eu ouvi alguma coisa. Pronto. Eu gosto muito dessas missões surtivas, mano. É muito estratégico que você tem que ser. Que isso? Dado de resíduo. Dado de resíduo. Será que... Ah, esse dado aqui é bom. Nossa, é muito bom. Eu tenho que ir pra lá agora? Espera aí. Tem que entregar esse negócio. Nossa, tá muito longe. Ah, vou deixar ele aqui pro próximo vídeo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Busman, responde. Jake, e aí? Tô aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three-Fingered Jack. Ok, ele tá vivo, Buser. Ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha. Eu entrei na zona de pouso deles. E eles... Peraí, peraí. Você entrou na zona de pouso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Jake, não. Eu não vou, Buser, eu não vou. Eu só... Ei, é... Dorme um pouco. Desliga. Então tá. Galera, se você gostou deixa o gostei. Se inscreva no canal, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.